Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta pra quem clamar Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em vão O meu Deus tem solução pra tudo Em suas mãos Deus proverá Deus proverá Deus proverá